Vamos cantar uma seresta aqui ao vivo Pra todos vocês mais ou menos assim Agora veja, está tudo acabado Quando eu tenho penado, a solidão me fez chorar Agora veja, está tudo acabado Quando eu tenho penado, a solidão me fez chorar Acreditar no amor às vezes não se deve A gratidão você pode encontrar É bem comum oferecer nosso carinho Depois dos caminhos, a gratidão se der parar É bem comum oferecer nosso carinho Depois dos caminhos, a gratidão se der parar Foi muito triste ver você indo embora Depois de todas as promessas que me fez Mas se um dia se tires abandonar Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez Mas se um dia se tires abandonar Minha casa está fechada Mas eu abro outra vez No seu dia me deu felicidade E você não deu ordem nem rancor Mas os meus olhos agora estão chorando Estão só te esperando Para brilhar de tanto amor Mas os meus olhos agora estão chorando Estão só te esperando Para brilhar de tanto amor